Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a feira de atalaia da parte alta aqui da vila Vamos conferir os preços aí Vamos olhar aí o milho Levaram Aí pessoal, tem milho aqui Dá quanto milho, irmão? Um real Um real, espiga de milho Por aqui pessoal E aí, homem de bem? Já fiz um Tem uns vídeos aqui dessa feirinha aí no canal Tá quanto mal o feijão? Tá de sete, um litro e meio do dez Bota aí, bota aí Um litro e meio é dez, hein? Bota um litro e meio aí Fazer aquele feijão topeiro não é bom demais Feijãozinho topeiro Aí, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe Amém Verdura, pessoal Conta a maçã, irmão Dez é cinco Beleza Dez maçã por cinco Bolo Tá quanto o bolo, hein? É dois, três é cinco Três por cinco? Certo Farinha Tá quanto, irmão? A goiaba, o quilo? Três E a uva? Cinco Beleza Beleza Essa aí é maçã, irmão? Maçã Tá quanto a duza? E a jaca? Beleza Eita, maldita Banana, maçã é mais cara, pessoal Oi, oi, oi Tá quanto a uva, hein? Cinco E aí, Carlos? Aqui embaixo, não pega, né? Banana Olha aí, lá Tá bom? Tá bom? Tá quanto o quilo da macaxeira, meu querido? Três é dez Três é dez, hein? Ei, tá de primeira Minha esposa comprou sexta-feira Tá boa, viu? Deus abençoe Olha os carreiros aí E aí, Chico? Beleza? Quanto é o freto aí? Quanto é o freto? Sebastião É, Chico Vai me dar dez reais Tô certo Tô certo Tô, querido Amém Amém Tá quanto o feijão, irmão? Cinco e dez Certo Aí, o freto pra mãe Dá quanto? Beleza Tá bom Quero também Quero e meio É Por dez reais Tá bom mesmo É, quanto é a fava o quilo, hein? Oito Na casa Na casa Deu Certo Fava Olha Olha Já já eu chegar lá na feira do peixe, pessoal Feirinha do peixe Olha os homens aí Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve Tá quanto a celora? Três por cinco a celora Vai a meia Vai a meia Aceita a fixe, tudo, né? Aceita tudo aqui, meu É, aí Três Aceita cartão, aceita a fixe É isso aí Olha a meia, olha a meia Aproveita e tá ficando de novo Vai, a minha, mano Olha a meia, gente Olha a meia Meu querido, pede o senhor Meu irmão Olha o charco, ó Tá quanto quilo de charco, hein? A de primeira, hein? Dez Agora não Charca ali tá bonita Tá quanto camarão? Vinte, um quilo a medida de cinco Certo Tá quanto a pescada? Dez onze de vinte Tá gordinha, não? É pescada essa, não? Vinte, pescada essa Ah, tá Tá gordinha o peixe, pessoal Pitomba Tá quanto a Pitomba, hein? Dois reais, né? E o feijão? Oito Amém Deus abençoe É É É Que se o varão do bom Feirinha que tem de tudo, pessoal Aqui, viu? Abacaxi aí, ó Isso é bom o suco Tá quanto abacaxi? E aí, varão? Quanto? Certo Um é quatro Três é dez Olha a galinha Tá quanto esse frango, hein? Cento e vinte E a galinha? Setenta? Tá certo Tá Quero não, agora não Setenta reais a galinha Cento e vinte aí o frango É, pessoal Vamos embora Eu não vou descer mais aqui Olha aqui Tá quanto maracujá, hein? Deu real E aí, varão? Ô, meu vô, me deu real aí Tá quanto maracujá? Maracujá, quatro é cinco E a laranja, ali? Me deu real aí, me preste Depois eu desconto aí de você Eu não tenho não Tá quanto a cebola? É de dois, colegas É de um, cinquenta, quatro é o resto Tá certo Vai Quero não, agora Cebolinha de palha, né? Certo Vamos voltar aqui, pessoal Pegar esse outro lado aqui Esse outro corredor, né? Malhar o peixe aqui Tá quanto, irmão? O quilo do peixe, hein? Que peixe é esse? Piranha Piranha, né? São Francisco, é É Certo Amém Cinco reais o quilo, né? Qual o nome desse peixe? Piranha Piranha São Francisco Beleza Quer que o povo, trinta mil quilos É Tá quanto camarão, hein? Rapaz, o camarão Rapaz, tá bonito o camarão Olha Tá do primeiro, hein o peixe aí? Tá bonito o camarão Deus abençoe, irmão Rapaz, vinte e cinco Quilo no camarão Muito bom o preço Tá ótimo Tá quanto aqui o quilo, hein? Vinte e oito Certo Tá bem Aí, aqui já é vinte e oito Tá vendo? Peixe salgado E aí, irmão Tá quanto a manjubinha, hein? Cinco Cinco reais a medidinha Manjubinha Olha o sururu, pessoal E o pacote do sururu? Vamos embora O peixe é esse, irmão Sardinha 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 Tá quanto? Tá de doze Doze Certo Tá bom o preço E a pescada? A pescada tá de doze Certo É muita coisa É siri? Tá quanto? Doze por dez Certo Siri Doze por dez Tá quanto o camarão, Berson? Tá de trinta e cinco E de vinte e cinco Certo Peixinho salgado Tá quanto o camarão salgado, hein? Camarão Aquilo é vinte e cinco Vinte e três E aqui é É sete E sete E ali Isso aqui é o quê? É o quebradinho Quebradinho Tá quanto? Olha aí Doze por dez Isso aí é bom Você mistura com ovo É uma delícia Valeu, Berson Vamos lá agora E vamos de bem É de seu irmão Para cima Vai feijão Presento para as mães Bras Zezé Amanhã tamo lá Em nome de Jesus Amém Roupa Roupa aqui é pouco Pessoal Tem a banca aqui Da Dona Zezé E tem outra banca Ali em cima Olha os depósitos aí Aqui é outra banca De roupa Duas bancas de roupa A gente tem aqui só Tem baldo Tem essa outra banca Também aqui No caso é três Três bancas de roupa Simbora Verdura aí Farinha Ovos Ovo está um pouco Meio caro Galinha Chinelo O seu neno está ali embaixo Esperando tu Está lá na banca É de seu nome lá Tu sabe lá o nome Né? Galinha Está a quanto quilo Do inhão Meu irmão? E a batata? Quatro reais o quilo Na hora As plantas ali Muita coisa Por aqui Pessoal Presento para as mães Mata cheia Deu de bem Beleza? Bom Verdura Ê, homem de bem Olha a exata aí Tudo bom? É, tudo bom Olha os carrinhos aí É Carrinho, pessoal Qual é o preço dos carros? Diga aí Está de 25 Olha aí, 25 É a Mercedinha É Aqui a Mercedinha Aí, pessoal Mercedinha é a carreta Tem mais aqui Olha E diga aí Ambulância o preço Quarenta reais a ambulância Olha ali Café afa Né Esse é o homem da arte Diga aí Se o pessoal quiser comprar Onde é que se encontra Aqui na feira Feira livre de atalaia É isso aí Ah, lembra o senhor também? É, também E é? Vamos mostrar aqui Cocada Olha aí, pessoal Cocada Escoxinho Para a ração de passarinho É É É isso aí, pessoal Olha aí Tudo caro Encontra aqui na feirinha Olha, irmão Deus abençoe É isso aí, pessoal Feirinha livre Meu irmão As verduras As carnes Olha a carne aí Vamos embora Tá quanto, irmão? O quilo? Dezoito Beleza Carne de porco Dezoito reais Aí, ó Carne de primeira, viu? Aqui, ó Aqui já é parte das carnes É Vamos embora É ali O peito ali É É É isso aí, pessoal Cheguei aqui Mostrei a feira Os dois corredores Para vocês A feira aqui de atalaia Aqui da parte alta É aqui, ó As margens da BR-316 Aqui, ó É, né? É as margens da BR-316, pessoal Aqui, ó Com gaiola Se você gostou do vídeo aí Deixe seus comentários, pessoal Se você quiser que eu faça vídeo De outras feiras aí E se der Eu estou fazendo o vídeo Para vocês, viu? Pessoal, muito obrigado aí Pela atenção de cada um de vocês E que Deus abençoe Valeu, pessoal Forte abraço